Abertura 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 Desde o dia Que eu tive Meu coração Bateu Por ti Foi tão lindo O que senti Você Foi tudo Pra mim Dos olhos E Pude entender Que Esse amor Jaqueline É uma pessoa Muito especial que apareceu na minha vida Um momento de mudança Do meu lado emocional Que me fez crescer Me fez entender o que é Amar uma pessoa de verdade Então Ela Me enche de felicidade Sempre que estou ao lado dela Por isso Que eu quero E nós vamos casar Ela vai me completar Ela vai Nos momentos difíceis Ela vai saber me ajudar Nos momentos alegres Ela vai rir comigo Ela vai me fazer feliz Nos momentos difíceis Nós vamos nos ajudar Eu vou ajudar Ela vai nos ajudar Passar por todas as batalhas Porque Deus uniu Deus nos colocou Um ao lado do outro Para sermos felizes E felizes Para sempre Por isso que Eu amo muito a Jaqueline Jaqueline Eu te amo Te amo muito Beijo É pra valer É pra valer Não me importa O que vão dizer Conseguiremos vencer Eu sei Eu sei Foi Deus Que deu você Pra mim E então Por que Pensar Ficar Tão triste Assim Nosso amor É mais Que emoção Escute Amor O coração Nossos sonhos Nossos sonhos Não vão se acabar E jamais Eu vou te deixar Faço tudo Que preciso Vou Por este grande Amor Amor É... Rodrigo pra mim Assim é um presente Maravilhoso de Deus Na minha vida Assim Esperei muito Por esse momento Que é o nosso casamento A gente teve muitas lutas Mas a gente venceu A gente tá junto E assim Pra mim hoje Ele é tudo Claro, primeiro Deus E depois ele Que vai ser o meu marido E assim Eu tô muito feliz Assim Eu amo ele demais 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 O que eu puder fazer Eu vou fazer pra fazer ele ser feliz Estou chorando Não é de tristeza não É de felicidade mesmo Porque às vezes acontece coisas Nos nossos vidas Que a gente não tem nem como agradecer De tão maravilhoso que é Por isso que eu tô chorando São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando em uma canção O que se tem Em meu coração Neste momento Enquanto viver, te amarei Eu prometo a você Não há nada que eu possa querer Mais que estar com você Não há nada que eu possa querer Mais que estar com você